Acesso ao Rodonel a 800 metros. É, daqui a pouco o Rodonel defia o índice. Lembra que uma vez a gente pegou a Teresina? Lembra que uma vez a gente pegou esse Rodonel errado? Sim. A gente vinha de Fortaleza, né? Acabamos vindo pelo Rodonel pra sair aqui, pra depois pegar pra lá e pegar lá por dentro da cidade. Agora a gente aprendeu. Agora a gente não faz mais errado. Quer saída pro Rodonel, gente? Quem vai pra Fortaleza, pega aqui a direita. Fortaleza, quem quer Campo Maior. Não precisa atravessar a cidade. Não precisa atravessar a cidade, exatamente. Pega aí e sai lá na outra Rodovia, ó. Ó, vinte quilômetros, vinte quilômetros e vinte e seis. A extensão da duplicação. A extensão dessa duplicação, vinte quilômetros. E cento e sessenta metros. E cento e sessenta metros. Nossa, você não perdoa? Tem uns perto, hein? Você disse do ponto dezesseis? É, eu só vou peito a segunda vez. Deu uma economizada. Obrigada pela duplicação. Obrigada pela duplicação. Obrigada pela duplicação. É isso aí. Ainda falta terminar um pouquinho. Sim. Mais pouquinha coisa. Conta a sinalização, essas coisas. Sim. Quase chegando, faltando um pouquinho mais. Mais quente esse. É. Deixa eu ver o que eu falei. Será que estragou o ônibus? Não. Está esperando. Está carregando o passageiro. É. Está carregando o passageiro. Pelo jeito, não tem muito tempo que liberaram essa pista aqui, ó. Parece que pintaram recém isso aqui. Lembra que a gente tinha vários deslizos para fazer coragem? Sim, vários. Aqui ainda estão fazendo, arrumando a lateral da pista. Acostamento. Não sei, mas é bem capaz que eles façam aqui uma via local, né? Pode ser, sim. A fábrica da Cajulina. Era uma vez. Era-se uma vez a fábrica da Cajulina. Tem Cajul. Tem Cajul. Agora temos que prestar bastante atenção, né? Pra ver se a gente não erra. Pelo jeito vai ser do lado direito da pista mesmo. Nós temos que ir na TEM-MC. MS? Ah, já não lembro mais. MS, DMC, não sei. Não lembro. É que eles vão dar uma localização. Vamos sair à direita aqui agora, né? Já? Mas ela continua reta. Por enquanto ela continua reta. Reto, reta. Não está reta. Não vamos sair não. Na outra. Vamos seguir aqui. Se quiser já dá pra sair. Oi? Eu acredito que já dá pra sair. É, vamos. Mais do que voltar pra pista não vai acontecer. Então vamos sair? Vamos. Vamos sair. Porque vai que lá na frente não tem a saída. Só que lá na frente ela tá voltando. Vai que é bom. Vamos ver. Vamos sair aqui. Se tiver que voltar a gente volta. Sim. Se tiver que voltar, né? Porque já aconteceu da gente... Seguir reta e depois não ter saída. É. É. Eu acho que a gente fez certo. Bom. Se não fez certo, pelo menos errado também não fez. Isso aí já foi. Avenida Marginal. Aqui tinha bastante transtorno de obras. E agora, olha, gente. Que bonito. Gente, pós-dô-dô-bos. Quem vende ovos? É oveiro ou ovários? Ah, marinheiro, marinheiro. É, vamos seguir reto aqui mesmo. Eu acho que a gente fez bem de ter entrado, hein? Talvez até tenha entrado lá na frente, mas... Devagar aqui agora. A referência é deles. Tá na rotatória. Vai, tio. Bora, vai. Vamos ver se a gente consegue achar. A gente está colocando mil e cem metros. Opa. Depois do último vai, né? Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Não entra muito isso. Depois do último vai, né? Depois do último. Será que a gente está achando que a gente vai estar na frente de um barco? Não. Não, mano. Então nós vamos ter que sair mais uma para o lado. Ah, daí a gente já vai estar na rua. Já vai estar na rua. Antes ele ia lá na frente e voltava. É, porque ele estava indo pela aquela outra pista. É. Aí eu acho que é nessa aqui, então. Nessa aqui. Nessa aqui. Ele já está mandando entrar, ó. Nessa aqui. Opa. Opa. O meu fio. O meu fio. Espera aí. Nossa, eu vou entrar nessa daqui. Será que vai entrar? Será que não vai entrar? Será que não? Acho que vai. Vai. Tem que cuidar do telhado. Sim. Vai, vai. Cuidando do telhado lá? Tô. E passou. Passou. Ufa. E aí passou, Jair. Passou. Eu não acredito que ele está voltando para outra. O que deu aí? O que deu? Já está voltando para outra pista. Não. Tira. O que é esse GPS aqui? Será que nessa daqui a gente não vai conseguir? A gente não vai conseguir. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Espera que tem uma moto. Agora, será que é lá mesmo? Ou vamos seguir e vamos tentar entrar lá para cá? Ele estava dando antes que era nessa aqui que a gente está. Espera que está vindo a moto. Vamos tentar entrar lá para o sítio. Vamos tentar. Vai seguir? Vamos seguir. Vamos tentar entrar na próxima. Será que tem passagem lá? Eu acho que tem. Parece um riozinho. Tem uma rua antes aí, se eu não me engano. Olha aquele com o amarelo, parece que tem uma rua. Ah, mas dá para passar também. Quando ele o ônibus não dava para passar. Vamos olhar os fios. É alto. Caraca. Não sei se vai passar. Olha o buraco lá. Será que não é? Ah, passa sim. Não é perigoso ali? Parece que não. Vamos ver. Por aqui, pequeno. Vai passar. Não, não, não. Espera, espera. Vamos ver primeiro. Não, não dá para passar aqui. Caraca, meu. Eles vão ter que voltar derreto. Ah, ele vai tentar passar. Devagar, devagar. Porque aí parece que excedeu tudo. Ui, eu acho que veio. Acho que passou. Acho que passou. Deu certo. Passou. Ufa. Fui bem devagarzinho para ver se... Eu olhei do lado lá. Do lado lá. Isso aí cedeu tudo. Veio um buraco. Agora a gente tem que entrar nessa rua. Essa aqui agora vai entrar. Será que a transportadora é por aí mesmo? Não sei. Nessa aqui. Vamos mais para frente? Tem um poste aqui do lado. Acho que dá para entrar. Passou? Ufa. É, acho que vamos parar por aqui e ver. Talvez já seja aqui, ó. Acho que vamos lá nos Paracão aqui, ó. É. Acho que é nessa rua aqui, ó. Já vamos parar aqui para ir lá ver? Dá uma parada aqui. O pessoal vai puxar um pedinho para frente e já vem. Para a gente já ver se é. É, já tem caminhão aqui. É, aqui mesmo, ó. É, não é só a rua aqui mesmo. Por isso. TMS, TMS. Por isso que ele estava mandando final para o lateral. Ainda bem que a gente veio por aqui. Senão ia ficar ruim de entrar aqui. TMS, é aqui mesmo. Chegamos, chegamos. Beleza, minha gente. Depois de alguns poucos, chegamos. Mas ainda bem que a gente veio por esse caminho. Era um caminho pior. Mas se a gente fosse passar por aqui, aquela descidinha ali ia ficar ruim de a gente entrar aqui. É, né? Beleza, minha gente? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.